Antes de tudo, eu vou te dar uma dica muito braba para você ganhar frete grátis aqui na Growth. Existem alguns estados que o frete grátis gira em torno de R$249 ou R$300. Para isso, você vai juntar de dois a três amigos, vai fazer uma compra só, ou seja, o pedido de todo mundo em uma compra só vai enviar para um só endereço e quando chega lá, você distribui entre a galera. Essa é a maneira mais fácil de você conquistar frete grátis aqui na Growth. Então, não perde tempo, confira todos os produtos aqui no site. O link e o cupom está aqui na descrição. Cupom em cá para você ganhar mais desconto. Aproveita, faça suas compras. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Trazendo agora um pouco aqui da 212 para vocês, tá? Temos aí a primeira chamada, né? O Tamo pediu quatro atletas aí. Entre eles, apenas um brasileiro da esquerda, Sunga Azul, Andrei Pereira, tá? O maluquê, que é esse do centro sul-africano. Temos aí o iraniano Jafar, de Sunga Azul, claro. E mais na direita, o paraguaio, que eu esqueci o nome dele, tá, pessoal? Grande característica aí, condicionamento de todos eles que aí estão. O Jafar, cara, se destaca demais. Ele é um cara muito grande. O Andrei também com, principalmente, a parte superior do físico muito preenchida. Parece que o Andrei ainda carece de um pouco mais de volume, de quadríceps, principalmente. De lado aí, ó, o maluquê, que também muito bom sul-africano de barba aí, cara. Braço, ombro, peito, tudo ele tem demais. Mas o Jafar se destaca ali por um femoral inacreditavelmente grande, cara. O Jafar e esse mano paraguaio de Sunga Vermelha, nem tem como acreditar que esses caras bateram 96kg. Olha a dorsal do maluquê, que aqui também, ó. Se liga lá o glúteo femoral do Jafar e do paraguaio lá na ponta direita aí, ó, de Sunga Vermelha. A dorsal do paraguaio não é tão boa, mas glúteo femoral vem demais. Já o Jafar um pouco mais equilibrado, né? Só que ele tá borrando a tinta aí, cara. Parece que tá suando. Olha isso, olha essa dorsal, cara. Muito, muito fibrado, muito impressionante aí o Jafar. Vai dar um bom confronto aí, tá, galera? Jafar, maluquê, aqui o paraguaio, o Andrei Pereira, que é o famoso Drei. E, cara, bom porque temos um representante aí no top 4, né? Realmente o nível da competição tá bem alto. A 212 acabou sendo tomada aí pelos gringos. Olha a densidade abdominal aí dos caras também. Abdômen muito blocado. E uma grande surpresa, né, pro Brasil aí o Drei Pereira, que, cara, sem dúvida o Andrei é uma das grandes promessas. Aqui a gente já repara o Jafar de Sunga Azul Claro aí, cara, incomodado por tá meio que derretendo ali, né? E, cara, esse tipo de coisa pode acabar o comprometendo, né? Ele tá dividindo o centro do palco ali com o Maluqueque, né? Que é o mano sul-africano de Sunga Vermelha. E olha o mais musculoso do Jafar, o quanto é impressionante, cara. Não tem como acreditar que esse cara bateu 96 quilos. Realmente é muito, muito grande, cara. Estrutura muito preenchida. O Jafar é muito, muito, muito impressionante. E agora o Tamer faz a alteração, ó. Como eu falei pra vocês, o Jafar, que é atleta do José Francisco Spin, vinha pra brigar pelo título. Agora ele é alternado aí no centro do palco, né? Como a gente tem um número par de atletas, não dá pra ter certeza quem é que tá em primeiro, quem é que tá em segundo agora. Porque um fica do lado do quadrado central, o outro do outro. Mas vejam como o físico do Maluqueque, ele flui bem, né, cara? Talvez se ele tivesse um controle maior do abdômen ainda seria melhor. O Jafar se destaca pelo volume, não tem como, né? Olha a perna do Jafar, o quanto é super condicionada, super separada. O Andrei ali muito bem também, principalmente na parte superior. Mas a gente percebe que ele fica ali com um pouco de carência nos membros inferiores. E acaba ficando pra trás aí nesse top 4. De lado, observem o posterior do Jafar, cara. Olha o volume de braço, o ombro do Jafar. É muito, muito impressionante de verdade. Apesar de tá derretendo aí com a tinta, o Jafar acaba trazendo nas poses algo muito completo, né, galera? Novamente, observem agora as costas do Maluqueque. O glúteo femoral do Paraguai, o de sunga vermelha. As costas do Drey, quando ele rema. Pega aqui o Drey, ó, na ponta esquerda aqui, ó. Olha o Drey, ó lá, olha como fibra tudo, ó. Tá vendo? O Drey é um cara muito, muito, muito promissor, cara. Gosto muito do físico dele. E o Jafar parece que realmente tá um pouco à frente, cara. Eu, se tivesse de apostar uma grana aí, eu diria que o Jafar tá um pouco à frente do Maluqueque aí. Tem uma estrutura maior, porém é muito proporcional, muito, muito condicionado. Olha o glúteo do Jafar, cara, em comparação ao glúteo do Maluqueque. Nem parece que o Maluqueque tá condicionado. Expansão boa, com muita espessura de dorsal por parte do Jafar. Cara, esse iraniano vem pra brigar forte, cara. Incrível como ele é muito alto. A 212 é uma categoria caracterizada por caras mais baixos, né. Mas o Jafar acaba sendo bem alto, bem preenchido, bem impressionante, super condicionado, bem separado. Cara, realmente, esse Jafar vai brigar muito pelo título. Junto aí ao Maluqueque, também ao Drey Pereira e ao Paraguai, o nosso Mano Para, né. Vamos chamar ele de Para porque eu esqueci o nome dele. É o Antônio, parece que é Antônio. Então vamos ver, olha o mais musculos agora, olha. Pega. Olha o Jafar como baixa. O Jafar parece um canguru fazendo a pose. Muito foda, muito foda. Nível muito bom dessa categoria, galera. Eu me surpreendi aí com o Maluqueque. E é isso para o top 4 da 212. Vamos ver os demais brasileiros agora. E aqui agora temos a segunda chamada, tá, galera. Parece que aqui temos aí 2, 4, 5 atletas. Temos ao centro aí agora o Carlão sendo movido. Do lado esquerdo o Thiago Santos-Tabon, esse cara é cudo aí. Fernando Maradona, cara que fica segurando muito volume. Ele tem braço, ombros bem grande ainda. E do lado do Maradona aí nós temos o Boaz Henrique, né. Alterando aí, colocando o Carlão para o quadrado central. Isso dá a entender que o Carlão vai brigar pela 5ª posição. Entre 6º e 7º, brigando o Boaz Henrique e Fernando Maradona. 8º e 9º ali, o Thiago Santos-Tabon, que é esse aí, esse cara é cudo aí. E também o outro mano que é gringo. E eu não me lembro o nome dele, tá, galera. Ó, duplo bíceps de frente aí. Destaque para as pernas do Carlão, para os braços do Maradona. O Boaz com um conjunto bem harmônico também. O Thiago Santos-Tabon com um condicionamento jamais visto, né. O Thiago Santos-Tabon que é um guerreiro aí. Esse maluco da esquerda eu não sei quem é, tá, pessoal. De lado, o Maradona é muito bom. O Maradona traz um equilíbrio maior ali na perna. Porque ele traz mais femoral que o Carlão. Mas o Carlão tem braços e ombros ali, além do peito, bem bons também. De costa dá uma briga muito boa entre Maradona e Carlão, né. São as principais poses do Carlão. O Maradona sempre teve a dorsal muito boa, né. Na época em que competia, que era mais jovem. O Carlão acaba se destacando um pouco mais. Traz um pouco mais de espessura, profundidade ali. A parte do lower back do Carlão é muito, muito, muito impressionante. E o Boaz Henrique, cara, traz um físico ali, mesmo que não seja o maior, mas um físico muito legal. Um físico bonito. Um físico harmonioso. Um físico que vem se construindo, né. Vem incrementando o volume necessário para que ele consiga brigar no topo nos próximos anos, né, galera. Bodybuilder é um esporte que necessita de muito tempo. E o Boaz Henrique vem dando esse tempo sem perder a linha, sem querer colocar a carroça na frente dos bois, tá, pessoal. Thiago Santos e Tebam ali muito, muito, muito condicionado, né. Não sei se vocês conhecem a história do Santos e Tebam, mas ele é diabético, cara. E ainda continua competindo, apesar de todos os problemas que ele enfrenta aí devido a essa doença. E, cara, line up muito bom dos atletas aí. Muitos parabéns aos envolvidos, né. A todo mundo que competiu. E vamos aguardar aí os confrontos finais, beleza?